Aí aqui ela tem um cacho aqui, outro cacho aqui, mais um, contando tem um, dois, três, quatro, e cinco, e seis, e sete. Sete cachos dessa linda palmeira garrafa, tá aí, mais um vídeo pra você, um abraço, e fique com Deus, que Deus vos abençoe, cada um de vocês, que nos acompanha nesses vídeos, nesse trabalho tão lindo e tão maravilhoso.